Nas Filipinas, na ilha de Mindoro, vive uma espécie de bovino selvagem chamado tamarau ou búfalo anão. Infelizmente, seu estado de conservação é considerado como criticamente ameaçado. Antes era encontrado em toda a ilha de Mindoro, desde as montanhas às áreas mais planas, mas a ocupação humana e a caça fizeram com que desaparecesse, ficando restrita apenas a algumas planícies. É o segundo maior mamífero encontrado nas Filipinas, ficando atrás somente do carabau. Esses animais, tanto o macho quanto a fêmea, possuem chifres. Devido a serem raros e vivem em uma ilha relativamente isolada, a sua ecologia é amplamente desconhecida. Cerca de 51 indivíduos foram vistos em uma área de 20 quilômetros, o que torna o contato com esse animal uma raridade. Tem hábitos diurnos, mas em lugares que tem a presença humana, eles estão ativos durante a noite. Se alimentam de brotos de bambus, canas selvagens, gramas, já que são herbívoros. A sua expectativa de vida é de 20 anos. Assim como o gado doméstico, o tamaral dá à luz um filhote e a gestação leva cerca de 300 dias. O filhote pode ficar de 2 a 4 anos com a mãe, antes de se tornar independente. Há esforços de conservação para que a espécie não seja totalmente extinta. Espero que tenham gostado de conhecer mais um animal incrível e vamos nos encontrar nos próximos vídeos.